Entro, dentro da Rai Luz, ela movimenta no pedido tudo, tudo Vidro embaçando, ela roçando na fiela, o pau torando e eu É o LB, no toque do chão, dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido tudo, tudo Vidro embaçando, ela roçando na fiela, o pau torando e eu É o LB, no toque do chão, no toque do chão Minha de cidade de interior, hoje nós não tá bom, não tá o pé Só copam e as vodka de sabor, e as pernas só de pimenta e chapéu Ai Lucão, o Sonzão e o Sufilme dretão, elas na carroceria bate a bunda no chão É o LB, no toque do chão, no toque do chão Ela movimenta no pedido tudo, tudo Vidro embaçando, ela roçando na fiela, o pau torando e eu pegando ela, o pau torando Dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido tudo, tudo Vidro embaçando, ela roçando na fiela, o pau torando e eu pegando ela, o pau torando Dentro da Rai Luz É o LB, no toque do chão, no toque do chão Dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido tudo, tudo Vidro embaçando, ela roçando na fiela, o pau torando e eu pegando ela, o pau torando e eu pegando ela